Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Quem está devendo contribuições previdenciárias de empregados domésticos pode parcelar ou ter desconto na dívida. Prazo para aderir vai até o final do mês. E também mais moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida. Desta vez, duas mil famílias de presidente prudente receberam as chaves da casa própria. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!